É, por que vocês dois estavam brigando? Eu tive que derrotá-lo. Derrotando? Ah, escuta, eu não tenho ideia do que seu namorado fez, mas apontar uma paga para eles foi longe demais. Meu namorado? Ele deve pensar que foi uma disputa de amantes entre nós. Não, escuta, eu sou o relacionamento! Pode até ser, mas que tal discutirem e falarem como adultos? Fiquem calma, ok? Fiquem calma.